Há um ano atrás, só para a gente refrescar a memória, os servidores públicos do Rio Grande do Norte não tinham previsibilidade nenhuma de recebimento dos seus salários e há um ano atrás, em dezembro, eles estavam recebendo outubro, outubro, vou repetir, outubro de 2018. O governo terminou pagando novembro, mesmo assim não para todos, tanto é que tem uma parte da folha exatamente de novembro ainda em atraso, que nós queremos, se Deus quiser, exatamente que tal o passivo. Então, veja bem, passado um ano, hoje, graças a Deus, posso aqui dizer para você, para a sociedade potigual, especialmente para os servidores públicos, hoje os servidores têm previsibilidade, os servidores sabem o dia em que vão receber os seus salários, dia 14 e dia 30 de cada mês. Mas isso até o mês de novembro, né? Por conta da falta de recursos e autorização do orçamento, está se esperando um crédito extraordinário para pagar o salário de dezembro e também o 13º. A senhora está otimista? Claro que sim, não tenho nenhuma dúvida. Óbvio que sim, até porque a Assembleia Legislativa jamais tomaria uma decisão que trouxesse, está entendendo, de repente, um prejuízo para os servidores, não é só para os servidores, é para a sociedade potiguar. Fizemos o contato com todos os poderes, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria e com o presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel. É uma ocasião em que nós colocamos claramente a necessidade da aprovação desse projeto de lei, uma vez que eu não posso fazer o decreto sem ter autorização. E qual é o deadline? Porque a senhora tem um prazo, inclusive, para cumprir suas obrigações. O deadline é exatamente até quarta-feira da semana que vem. Segundo, só colocar aqui o seguinte, isso é mais uma bomba que nós herdamos, mais uma herança que nós herdamos, porque esse problema que nós estamos enfrentando, a necessidade de editar esse crédito extraordinário, se deve exatamente à desorganização da gestão anterior. De repente, tinham aqueles que diziam que eu não conseguia chegar em março pagando dentro do mês. Eu cheguei. Não, ela não consegue chegar em julho. Eu cheguei. E cheguei em dezembro pagando religiosamente dentro do mês. E aqui, através do seu programa, posso assegurar os servidores públicos do meu estado. O pagamento de dezembro será agora no dia 14 e no dia 30. A depender do crédito extraordinário, governadora. Sim, que vai ser aprovado, né? Porque é impossível imaginar que a Assembleia Legislativa não vai aprovar o crédito extraordinário. A Assembleia Legislativa tem responsabilidade, eu não tenho nenhuma dúvida. Sua bancada é a minoria na casa, mas mesmo assim a senhora... Mas isso não é uma questão de governo ou de oposição, isso é uma questão de interesse público. É uma questão de interesse da sociedade. Então, por isso que eu não tenho nenhuma dúvida, até entendendo, que a Assembleia vai aprovar o projeto de lei. Porque é a única maneira legal para que a governadora edite o decreto e assegure o pagamento. Então, dia 14 começa a pagar a folha de dezembro e o décimo? Dia 14 e dia 30 a gente conclui. O décimo também até o dia 31 de dezembro. Dependendo da entrada dos recursos da sessão de erosa. Está previsto para entrar dia 30. Nós estamos pleiteando a antecipação que essa transferência seja feita entre os dias 10 e 20. Mas o que importa aqui é garantir aos servidores públicos do meu Estado. Esse ano, ao contrário de 2018, vai ter décimo terceiro no bolso dos servidores públicos do nosso Estado. Portanto, está garantido o pagamento do décimo terceiro. Ou nós faremos até o dia 31 o pagamento do décimo terceiro, ou mais tarde, até dia 2 de janeiro. Mas há um risco aí de ficar alguma coisa para dia 2 de janeiro? Dependendo da entrada dos recursos. O que importa aqui é garantir aos servidores públicos do nosso Estado. Que esse ano, ao contrário dos anos anteriores, eles não só têm previsibilidade. Eles sabem agora o dia em que eles recebem o salário deles, aposentado e ativo. E esse ano eles vão ter décimo terceiro salário no bolso. E esse ano eles vão ter décimo terceiro salário no bolso dos servidores públicos do nosso Estado.